Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz o pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum, parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um tucano Ia, ia, ô O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, 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 ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, 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 ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A mina pulava pra cá A mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, 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 ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a perneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, mili Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amile seus bichinhos Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Vou ficar aqui dormindo Pra esperar Papai Noel Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, estrelinha Brilha, estrelinha Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você Olá Mili Amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili Mili Beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Joelho, gelipé, gelipé Joelho, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho, gelipé, gelipé Agora sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Eyes and mouth and ears and nose Well, shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head No without the head E aí 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 E aí